Oi pessoal, então neste vídeo nós vamos ver uma aplicação específica da integral indefinida. Então se vocês têm dúvidas com relação à aplicação da integral indefinida na resolução de um problema, assista ao vídeo aí até o final. Então nós vamos ter um problema que nos diz que um tanque contém inicialmente 4 metros cúbicos de água e o seu volume varia em T horas a partir das 9 horas. A taxa de JT igual T ao quadrado mais 4T ao cubo, milhares de litros por hora. Determine a quantidade de água dentro do tanque às 10 horas. Então inicialmente, como eu sempre falo nos vídeos, a primeira questão é separar os dados dos problemas. Então nós vamos iniciar aqui separando, vamos colocar aqui no cantinho. Nós vamos utilizar o V como o volume, certo? O J é a nossa taxa de variação, então aqui é a derivada. Então para nós podermos calcular aqui a quantidade de água, nós vamos ter que calcular a integral, certo? Aqui nós temos a questão do tempo, né? Então das 9 até as 10 se passaram uma hora, certo? Então no instante 0, as 9 horas e no instante 1, 10 horas. Então nós vamos calcular o T1, certo? Então o ponto da função que nos é dado é V de 0 igual a 4. Então vamos lá iniciar a aplicação da integral indefinida para calcular este volume, que é o volume de uma hora, né? Em uma hora quanto que nós teremos? V de T, nós vamos calcular a integral de T ao quadrado mais 4T ao cubo. Então nós calculando a integral, para quem tem dúvida de como fazer a integral, vai lá na playlist de cálculo e assista aos vídeos anteriores. Então a integral será T ao cubo sobre 3 mais T elevado a 4 mais C, que é a nossa constante de integração. Então nós temos o ponto da nossa função V de 0 igual a 4, então nós vamos substituir na integral que nós calculamos, certo? Então 4 será igual a 0 elevado a 3 sobre 3, que vai zerar, mais 0 elevado a 4 mais o C. Então o resultado disso será o valor da nossa constante de integração, que será igual a 4. Agora nós vamos calcular o V de T, que é o 1, que é o que nós precisamos calcular. Então substituindo aonde tem T por 1, vai ficar 1 elevado a 3 sobre 3, mais 1 elevado a 4, mais o 4. Então resolvendo aqui nós teremos 1 terço, 1 elevado a 4 vai dar 1, mais 4 vai dar 5, resolvendo aqui 1 terço mais 5, nós teremos V de 1 igual a 5,333 e segue para o infinito, certo? Só que aqui nós vamos ter que multiplicar por 1.000 para dar esse valor em litro. Então nós teremos que o V de 1 será igual a 5.333,333 litros às 10 horas. Então aqui neste vídeo nós vimos uma aplicação da integral indefinida para calcular o volume. Então se vocês gostaram deste vídeo, deixe o seu like, se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Caso não seja inscrito ainda, inscreva-se no canal. Quem for inscrito ativa já o sininho das notificações dos vídeos para receber quando tiver vídeos novos. E até o próximo vídeo.